Terceiro game, Junior lidera 2x0, 0x0 Você não consegue ver, né? É uma foda, né? Sabe o que ele comprou agora? Stroke 2x0 Ele tentou dentro da cena Os acessórios né Troca Firme 1, 2 Troca 3x1 4x1 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 1 4x1 3x1 4x1 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 1 Círculo 1 Direito Círculo 1 Círculo 1 Círculo 1 Círculo 1 Troca, não, desculpa, troca não Direita, 4x6 Direita, 4x6 Direita, 4x6 Stroca, troca, 7x4 Direita, 4x6 Direita, 4x6 Direita, 4x6 Direita, 4x6 Direita, 4x6 Direita, 4x6 Vou jogar uma porta que vem em uma porta. Jogou com quem vai vir na minha porta? Direita. A outra. Nove. Quanto? Estrou. Dez, quatro. Let's go. Dez, quatro. Dez, quatro. Dez, quatro. Dez, quatro. Dez, quatro. Obrigado.